Meu sonho é ser um dos maiores criadores de conteúdo de DVD e todo dia eu tô um lá na Twitch, barra tarrocinha com dois A. E aí 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 E aqui tá aí tocando aquela aquele toque eu mostrei preciso do mais velho que não toca mais E aí E aí E aí Isso, amiga. Fica no Jem. Fica no Jem tranquila. Amiga, sai daí, amiga. Sai daí que ele tá de saque eu só tá vendo ele lá de trás da pilastra. Meu Deus do céu! Deixa ver a bolha! Cala a boca! Misera! Me assusta, não! Tio É minha obsessão ainda, velho É isso, Andy Vamos pegar nossa segunda Stacks E aí, amigo Eu vou falar pra você, viu Ah, quer poupar as Stacks? Então toma aqui Então leva essa Stacks pra casa, então Você não quer me deixar dar Chase? Você não quer me dar Chase, não? Não vai pro céu Você não me serve mais nada, não Mude isso Vai embora Não quer me dar nada que seja útil Vai embora, então Vai pro céu Né não, chat? Aí porque não dá fruto Vira lenha e vai pra fogueira Isso aí, ó Uh, manga madura, ó Ó, ó Vai, meu lad Vai pra lá Vai na conversa Você vai tá me apavorada aí, senhora Tá acontecendo Cuidado, viu Vou até aumentar o áudio aqui Cuidado, vai que tem um Mars Stealth aqui do lado do gerador pra pegar a senhora Já pensou? Vou aumentar mais o Aldo Ganha, tá do lado do armário Eu vi alguma coisa Será que eu tô louco? Quando ativar o aprimorador eu mexo o lugar Se pá, eu vou lá em cima, hein Eu tô perto Vou ficar bem aqui mesmo É lá que nós vai, ó Quando ativar o aprimorador eu mexo pra lá Só um prazinho, né? Calma aí Vamos chegar lá passando a mandioca Calma aí Sem pressa, ó Tranquilando Sosseguido Deixa eu subir aqui, velho Olha o produto RinoD, bom dia O cara sofre de ele Ele vai pra trás O cara tá assim, ó Ai, velho, é muito bom Esse joguinho é muito bom, velho Eita, joguinho bom Agora acabou, família Agora é mais Mais do M1 M1 Simulations É nóis, Papa Francisco O que você acha? Toma, senhora Toma Cade o gancho? Tá aqui Delícia Obrigado pelo sub-gift Aqui não apareceu no meu feed não Pelo celular é tudo mais difícil Então estou perdendo muita mensagem Desculpa aí Vou ficar bem aqui Sosseguei Sosseguei Uai senhora É só lapada na orelha dela Só descer aqui Foi Desceu foi uma orva Não sei se eu não consigo comprar Mas presente eu consigo mandar Diego gostoso mandou 100 reais Pessoal aí do chato escolhe os que lê Eu só quero o urso de amigos É do nada Que que é isso cara Pô valeu de coração aí Diegoide Seu delício Tamo tio Guedes Tamo tio Guedes meu lente Obrigado Tá doido O chato já tá doido nos killer Antimago 67 mandou 20 reais Rolou com ele Caraca velho Obrigado de coração Mano do nada velho Um complô de pizza Do meio Olha o corpo desceu ali Olha lá A piranha A piranha Vem cá Na lista antes Coloca uma draguinha pra mim Já já eu durmo Agora que começa o resgate Todo mundo começa a desesperar né Mas é bandido sem vergonha mesmo Cambada de sem vergonha Tomei a hora falando assim Não manda aquilo aí Manda aquilo aí Manda aquilo aí Não manda nada Do nada vem 100 pila 20 pila E o outro que mandou primeiro Não vou dar a draga aí Pelo amor de Deus Traga Rapaz Cambada de sem vergonha mesmo Obrigado papo Eu não consigo ver nada Vem aqui no chat Tá despedindo Rodrigo Cara vagabundo Foda-se 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 Fica mandando essa merda na minha cara E agora só porque esse velho não entrevou Cara esse velho é um dilema da sociedade né mano Ele entreve e desentreva Esse velho é muito estranho Acho que talvez a graça é isso né É tipo o RNG dele vir funcionando Fez ponto pra caramba hein Parabéns Obrigado amigo Tô passando fome de ponto Se for não me fala Eu nem ia ver Calma aí meu Neil Carlson Dezem Si Vem cá Se for não me Não me Eu acorde Eu acorde Se for não me Eu acorde Amém.